Vai! Partiu o combate na RedeTV, a casa do MMA. Brasil e Argentina no hexágono do XFC aqui no Concórdia. Todo mundo tenso aqui no corner da Vanessa Mello. É uma luta difícil, uma adversária duríssima pela frente. E já vem ali uma direita pesada pra cima da Vanessa. Vai boxeando muito bem a Argentina. Olha só, de novo, overhand ali em cima da Vanessa, ela se esquivou, mas a volta pegou. Tenta o contra-ataque com a direita, Vanessa Mello. A Vanessa Mello consegue atingir a Argentina. Silvana vai andando outra vez, balançou a árvore. Balançou a árvore, a Vanessa sentiu o golpe. Já tá respirando mais fundo a Vanessa Mello. E agora caiu de vez a Vanessa, Silvana vai pra cima dela. Chuva de granizo na cabeça da Vanessa Mello. A Silvana vai pra cima dela. A malvada vai castigando a brasileira. Fica no corner a Vanessa Mello. A Argentina é a cascadurança, Marcelo. É muito dura. Ela é muito dura, ela é muito experiente. Ela sabe o que tá fazendo. Realmente um duelo muito difícil pra Vanessa, mas a Vanessa tem que acreditar. Outra vez, ó. Sempre essa sequência alta, mirando sempre ali o rosto da Vanessa. Que tenta agora o chute, mas não pega. Fica sempre na guarda. Tá terminando o primeiro round. Outra vez a esquerda da Silvana. Outra vez a esquerda conectando o jab direto. Overhand em cima da Vanessa. Termina o primeiro round. Partiu o segundo round. Você vê o jogo de pernas da Silvana Juarez. É impressionante. Ela não para. Ela não fica em ponto fixo em momento nenhum. Vai tentar a queda da Vanessa. É isso aí. É um bom caminho pra ela. É um bom caminho. Encurtar a distância. Tentar colocar pra baixo. Trabalhar o seu jiu-jitsu. Ela tem potencial pra isso. E a Silvana, claro, não quer. Quer ficar em pé. Quer ficar em pé. Trocando com a Vanessa. E a Vanessa vai ter que botar pro chão mesmo. Porque a coisa tá complicada pra ela. A Vanessa continua se protegendo. A Silvana de novo na sequência. No jab e no cruzado. Overhand agora. Passou a esquerda no cruzado ali pertinho da costela da Vanessa Mello. Tenta responder um chute alto. Foi pro chão de novo a Vanessa. Foi pro chão de novo. A Silvana vai pra cima dela no ground and pound. Ficou ruim pra Vanessa Mello. Ficou ruim pra Vanessa Mello. Atenção. A Silvana tenta o ground and pound. Tenta passar a guarda. Que momento difícil pra Vanessa Mello. Vai tentando passar ali. Aguarda a Silvana Juárez. A Vanessa tá num momento complicadíssimo. Vamos ver como é que ela vai sair. Super complicado, Marcelo. Tomou um knockdown agora. Tem gente que pode entender isso como knockdown. Mas eu acho que foi. Acabou caindo aí sentada no chão. E a Silvana Juárez tá tranquila, né? Tá tranquila. Tá numa... Nessa posição agora. Sem trabalhar. A Vanessa não consegue achar o tempo de resposta. Tá muito complicado. A Silvana continua partindo pra cima. Já vai encurralando aos poucos a brasileira. A malvada botando aqui no hexágono em Campinas todo o seu talento já mostrado e demonstrado no XFC. Pra quem tá em casa, que nunca entendeu o que significa essa linha que fica em volta. Puxou de novo. Ih, rapaz. Olha aí. Chove granizo na cabeça da Vanessa. A Silvana quer terminar a luta. A Silvana quer terminar a luta. Vai com toda a intensidade pra cima da Vanessa. Já passa ali praticamente nos 100 quilos em cima da brasileira. Vamos ver como é que vai se virar a Vanessa Mello, hein? Tá bem ruim pra ela, Marcelo. Agora ficou ruim mesmo, hein? Só concluindo o pensamento, essa linha que fica em cima do Cade, na hora que tiver a imagem por cima vocês vão entender. Ela serve justamente pra isso. Pra mostrar... Ih, agora ficou montado. Conseguiu sair a Vanessa ainda. Conseguiu sair a Vanessa ainda. Tá viva no combate a Vanessa Mello ainda. Termina o segundo round. Vanessa Mello vai se expor com tudo, realmente não tem outra alternativa. A Silvana só espera. A Silvana responde. Derrubou, quase derrubou. Sentiu a Vanessa. Um direto de esquerda que fez balançar a árvore da Vanessa Mello. Que momento, que momento pra Silvana Juárez. Quase que ela consegue o knockdown. Vai se esquivando a Silvana Juárez. Tentou ali, respondeu com cruzado de direita. A trocação é franca. A galera gosta. Vai lá, Vanessa. Pra cima dela, Vanessa. Tentando ainda alguma coisa no round final. Na esquerda, na direita. A galera se inflama. Vem com ela. Ela dá dois passos pra trás. A Argentina se mexe. A Silvana Juárez só se defende. A Vanessa tenta um contra-golpe final. Mas a defesa da Silvana e o contra-ataque dela é muito poderoso. Continua a se movimentar. Continua a tentar atacar. Pra pelo menos mostrar sua garra pra essa galera aqui que está em Campinas acompanhando. E pra você de todo o Brasil. Mostrando o seu valor a Vanessa Mello. Já conectando, já fazendo também a Silvana Juárez respirar um pouco mais fundo. Tá terminando o combate. É a coluta principal aqui no Clube Concórdia. As duas vão se atingindo. As duas vão se atingindo. De novo a Vanessa no corner. De novo a Vanessa na tela. A Silvana vai pra cima dela de vez. Sequência incrível. De esquerda à direita chove. A Silvana Juárez vem se nos quiser ser.